Música Já não faz muito tempo que eu andava bem Não pegava nem grito, muito menos mulher Só comia poeira, não olhava pra mim Um dia eu decidi, eu vou sair da dina Quem não tem dinheiro, primo, primeiro de um cachorro Quem era tão feio que nem sangrava o outro pra mim Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio Mulherada atrás, eu quero ver cada vez mais Não tem ilumina de rama, porque é duzentos e não tenta Mulherada louca, banho e alcavo, arrebenta Vem ilumina de rama, porque é duzentos e não tenta Mulherada louca, vem essa forninha, vai Amor, chica, banho e alcavo Já não faz muito tempo que eu andava bem Não pegava nem grito, muito menos mulher Só comia poeira, não olhava pra mim Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro, primo, primeiro de um cachorro Quem era tão feio que nem sangrava o outro pra mim Agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio Mulherada atrás, eu quero ouvir cada vez mais Quem vem ilumina de rama, porque é duzentos e não tenta Mulherada louca, banho e alcavo Quem vem ilumina de rama, porque é duzentos e não tenta Mulherada louca, banho e alcavo, arrebenta Mulherada louca, banho e alcavo Olá, está no ar mais um programa Som da Terra E aqui no estúdio com a gente, Daniel Caon Que já começou arrebentando aí Ele tem apenas 19 anos de idade E já foi considerado a revelação da música Capixaba Sertaneja Seja bem-vindo, Daniel Obrigado, prazerzão estar aqui com vocês Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa de vocês E o Daniel está acompanhado no acordeon pelo Júnior Dias, né? Seja bem-vindo também Daniel, você é bem novo, né? E como é que foi que começou o seu interesse pela música? Ah, então, apesar da pouca idade A música sempre teve presente, assim, na minha vida Mas eu nunca pensei em levar a música mais a sério Mais a sério que eu digo profissionalmente De fazer shows, chegar até a ganhar dinheiro com o show Mas as coisas foram acontecendo de uma maneira muito engraçada, assim, sabe? Porque eu era promotor de uma casa noturna aqui em Vitória Aí... Foi bem engraçado, porque eu trabalhando na noite, assim, eu passei a conviver com artistas Porque a gente tinha shows nacionais e regionais Isso foi me despertando um interesse E aí surgiu a oportunidade Foi muito engraçado, porque tinha um colega meu que trabalhava lá Que hoje ele é até meu produtor E pintou a oportunidade Ele perguntou se... Foi meio que juntar útil ao agradável A gente pegou e, de uma brincadeira, a gente gravou uma música no estúdio E essa música a galera foi comentando, gostando Falou que a música ficou boa e tal Perguntando por que eu não levava mais a sério, né? Aí acabou que de uma brincadeira a gente levou a sério E hoje é isso aí A gente tá fazendo bastante show e as coisas estão dando certo Devagarzinho a gente tá chegando onde a gente quer, graças a Deus E além de cantar e tocar, você também compõe músicas, né? É verdade, eu gosto, gosto de compor também E quais são suas influências na hora de compor? Ah, então... Essas paixão da vida aí Um chifre que a gente leva Mas é mais Música, eu acho que música não tem problema de fugir, né? Toda música fala um pouquinho de amor Quando não é de amor, é... Você fala do cara que levou um chifre e agora vai pra festa Porque ficou revoltado Então vai curtindo a festa, vai pegar todo mundo Mas eu acho que o amor, ele tá sempre presente Na hora de compor De todos os artistas Eu acho que é inevitável Vamos ouvir uma romântica sua, então? Claro, vamos De sua autoria? Vamos sim O nome dessa é Beija-Flor Música é assim Não quero te mudar Quero apenas tentar entender Afinal, foi seu jeito de ser Que me fez chamar assim Música, que me fez tal Enquanto dure o nosso ano Sem medo você vai se entregar Você me faz também Não quero outra pessoa em seu lugar Como um beija-flor Que vive de flor Eu vivo de amor Preciso de você Vai ser minha flor Vou regar nossa flor Pra sempre com você Como um beija-flor Que vive de flor Eu vivo de amor Preciso de você Vai ser minha flor Vou regar nossa flor Pra sempre com você Beija-flor É o nome dela E além de músicas suas Você toca músicas de outros artistas também Como é a escolha do repertório do seu show? A gente acaba tendo que cantar a música de outros artistas Porque às vezes a gente vai pra outras cidades E o nosso trabalho acaba não sendo conhecido já por eles Então é uma maneira até de chamar o público mais pra gente De apresentar o nosso trabalho Porque às vezes cantar só a música nossa A galera nunca ouviu falar da gente E aí fica todo mundo lá Não canta Às vezes é importante a gente cantar sucesso Camaro Amarelo, Gatinha Assanhada Então é bem bacana A gente mescla bastante isso E atualmente tem uma música que não pode faltar Que todo mundo pede? Ah, tem várias Mas no show Acho que é Camaro Amarelo, né? Camaro Amarelo, acho que a galera pede bastante A galera gosta dela Fazer um pedacinho dela, pode? Pode Agora eu fiquei doce Igual caramelo Tô tirando lula de Camaro Amarelo Agora gostei disso Vem cá que eu te quero Quando eu faço no Camaro Amarelo Baixinho, baixinho E quando eu passava por você Na minha CG Você nem olhava Fazia isto pra me ver Pra eu perceber Mas nem olhava Daí veio a herança do meu velho Resolveu os meus problemas Vem a situação E do dia pra noite Fiquei rito Tô lá grito Tô bonito Tô andando igual um patrão Vem assim, vai Agora eu fiquei doce Igual caramelo Tô tirando lula de Camaro Amarelo Agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no Camaro Amarelo Agora você vem, né? Agora você quer Só que agora eu vou escolher Tá sobrando mulher Agora você vem Agora você quer Só que agora eu vou escolher Tá sobrando mulher Vem seu fone Vem seu fone Doce 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 do Em relação à presença de palco A energia que ele passa em cima do palco Eu gosto muito do Tomate É um cantor baiano De axé, né? De axé, que pra mim Tudo começou porque eu sempre fui muito fã dele E minha relação com a música Começou por causa dele Porque eu fui num show dele aqui no Álvares, em Vitória mesmo E eu vi uma coisa fora do normal Eu não gostava de axé, eu passei a gostar por causa dele Eu não gostava tanto de música Desse estilo musical, eu passei a gostar também por causa dele Então assim, é uma parada bem bacana Eu gosto bastante, sou fãzão mesmo Você já teve a oportunidade de dividir o palco com ele? Então, não, ainda não Se Deus quiser um dia eu ainda vou ter Mas você já dividiu o palco com pessoas de renome nacional, né? Já, já, já Jorge Matheus, Guilherme Santiago, Gustavo Lima Israel Novaes Com grandes artistas aí que me receberam hiper bem Que eu fiquei Também me fez criar uma admiração muito grande Porque geralmente tem aquele meio que preconceito Fala que a artista nacional Que já, que meio que depois que chega ao sucesso Deixa o sucesso subir a cabeça e fica metido Fica estrela Muito pelo contrário Eu não tenho o que reclamar deles Foram, me ajudaram bastante Foram hiper acolhedores no palco Então assim, eu sou, virei muito fã Admiro muito o trabalho deles também Bom, a gente conversa um pouco mais no segundo bloco Vou te pedir licença rapidinho Mas a gente já volta Tá, ok E a você que está nos assistindo Não sai daí A gente já volta com mais Sonda Terra Olá, estamos de volta com o programa Sonda Terra E aqui no estúdio com a gente Daniel Caon, do Sertanejo Universitário Daniel, você gravou CD já há pouco tempo? Como é que é? Gravei, gravei um CD com 10 faixas no total 5 músicas minhas, de composição minha mesmo E 5 sucessos de outros artistas, outros compositores que já estão fazendo sucesso aí Agora você fez um outro trabalho também Vou até mostrar aqui Que é um CD solidário, é isso? Isso, na verdade CD solidário é para estar ajudando as instituições, né? No caso, a gente paga só o custo do CD E a metade, que a gente está vendendo por 2,50 o total O nosso custo do CD sai a 1 real E os outros 1,50 a gente dê para instituições Para poder estar ajudando também E aí desse CD aqui Salvando vidas Tem uma música, Efeito Cinderela É Que eu acho que ela tem alguma história real, não tem não? Então, tem, tem Então, o que que fala o Efeito Cinderela? Porque na época eu fiquei solteiro, né? Aí quando você fica solteiro, o que você faz? Você procura, porque na verdade quando você namora Tem uma história, tem todo um contexto Quando você namora, você acaba se afastando um pouco dos seus amigos Porque é natural, não adianta falar Eu não me afasto, eu continuo socializando Que não, você acaba se afastando um pouquinho Aí quando você fica solteiro, você tenta reaproximar todo mundo Aí quer dizer, a música, ela conta uma história Tipo, o cara que ficou solteiro Chamou os amigos e da partida que ele começou a sair bastante Ele vai se embriagar Não que eu beba, eu não gosto de beber muito Mas aí você tem que fazer Pra música dar um tempero A música é bem bacana Canta ela aí, então, pro pessoal entender do que a gente tá falando É mais ou menos assim Chega de sofrer Eu não vou mais chorar Agora eu tô de povo O bicho vai pegar Não quero mais te ver Não quero te escutar Você que me chifrou Agora você vai chorar Ei, sofoninho Arrocha Eu tô solteiro Eu vou embriagar A mulherada que quiser me acompanhar É sexta-feira Tô pronto pra zoar Comprei sal, limão e tequila pra virar Ela era feia Ficou mais velha A culpa é da tequila e feia O cingarela Tô pegando todas as cores Tô beijando geral Asgui na pira Asgui na paz Chega de sofrer Não vou mais chorar Agora eu tô de povo O bicho vai pegar Não quero mais te ver Não quero te escutar Você que me chifrou Agora você vai chorar Chega de sofrer Não vou mais chorar Agora eu tô de povo O bicho vai pegar Não quero mais te ver Não quero te escutar Você que me chifrou Agora você vai chorar Já que você falou de namoro Não dá nem pra deixar de citar Gente, esse menino namora a Miss Não existe ex-Miss, né? Então ela foi a Miss Brasil 2010, é isso? Isso, 2010 Débora É, a Débora Lira E vou mostrar também, gente Esse menino é um japonês De olho verde Você tem que mostrar esses olhos Pro pessoal ver Olha isso Esse menino faz sucesso Na balada à noite Agora vamos falar De outro assunto Você utiliza muito A internet e as redes sociais Pra divulgar o seu trabalho? Bastante Bastante Ela na verdade É a base de tudo, né? Porque A gente acaba postando Na internet Pra ter um feedback Do que o público acha Pra saber se tem futuro também Você não vai começar uma parada Então foi como eu te falei A gente postou um negócio Na internet Uma música E a gente foi recebendo elogios Foi uma parada bem amadora Não foi nada profissional Hoje o CD Ele tá num nível mais profissional Então a galera foi elogiando muito Aí foi ajudando a gente A ter ânima A ter mais vontade Pra poder estar Construindo uma parada maior Um CD mais profissional No caso E você consegue hoje Viver só de música? Tá conseguindo já? Então Não É complicado Aqui no estado É bem complicado Eu além de Cantar Eu também estudo, né? E trabalho também Na empresa da minha mãe Vendo Sou vendedor Aí Hoje ainda é complicado A gente viver só de música Mas Eu espero um dia ainda Poder viver só de música É importante, né? Também é gratificante Você viver fazendo o que você gosta E ter o trabalho reconhecido Isso é importante A gente luta pra poder Se Deus quiser Um dia chegar lá, né? Não só eu também Como meus músicos também A galera que tá por trás Também tá acreditando bastante No projeto Isso também motiva muito Faz com que Tipo assim Às vezes você acaba Meio que desanimando É Ah, é difícil Porque é difícil Não é Tem muitos cantores aí no Brasil Que tem o mesmo sonho Então Você ter uma galera por trás Que te motiva Que acredita no seu trabalho Isso também é muito importante Eu só tenho a agradecer a galera Porque além dos meus músicos Não são só músicos Também são todos meus amigos Sem tirar importo Toda Minha banda toda Desde o produtor A Hold A todo mundo Então isso também é muito importante Ah, vamos tentar te ajudar Então também Então toca mais um do seu CD De sua autoria Vamos Vamos cantar Vou cantar Que é isso novinha Que também é de minha autoria E que é bem bacana Acho que vai Bem assim, ó Que é isso novinha Que é isso? Pra que tudo isso novinha? Se eu te pegar e pô Você vai virar na minha Terça-feira Chega na balada Toda perfumada Sarinha bem curtinha Carinha de safada Gosta de dançar Gosta de descer Se eu te pegar Você vai ver Ela me olha E dá uma piscadinha E dá uma piscadinha Provoca Rebola Que é isso novinha? Prende o cabelo E vai descendo até o chão Tá me deixando Essa situação Que é isso novinha? Que é isso? Pra que tudo isso novinha? Se eu te pegar e pô Você vai virar na minha Que é isso novinha? Que é isso? Pra que tudo isso novinha? Se eu te pegar e pô Ei, safoninha Chega na balada Toda perfumada Sarinha bem curtinha Carinha de safada Gosta de dançar Gosta de descer Se eu te pegar Você vai ver Vem, vem dançar Vem, vem descer Novinha tá querendo Tá querendo Assim Ela me olha E dá uma piscadinha Provoca Rebola Que é isso novinha? Vem com o cabelo E vai descendo até o chão Tá me deixando Essa situação Que é isso novinha? Que é isso? Pra que tudo isso novinha? Se eu te pegar e pô Você vai virar na minha Que é isso novinha? Que é isso? Pra que tudo isso novinha? Se eu te pegar e pô Você vai virar na minha Que é isso novinha? Que é isso? Pra que tudo isso novinha? Se eu te pegar e pô Você vai virar na minha Vem, vem sincroninha Arrocha E quais são os seus próximos projetos? Então a gente tem um projeto novo agora De tá gravando um próximo CD Só que não aqui no estado Não sei onde, em Goiânia Pode ser A gente já tá pesquisando alguns produtores Gravar um CD Continuar com a agenda de shows Continuar divulgando trabalho E tentando sempre Pra fazer a agenda Sempre tá melhorando E é isso Acho que não tem muito segredo É o que todo artista sonha É tá com a agenda cheia E ter um reconhecimento Nacional Quem sabe Regional A gente já tá tendo um pouquinho Então Acho que é isso É Alcançar isso Porque é um sonho E correr atrás dele Pra ver se torna realidade Pra ver se ele se torna realidade E se o pessoal de casa Quiser saber sobre a agenda de shows Onde que pode ter? Poxa, vamos lá Se eu entrar no site www.danielkaon.com.br Tem nossa fanpage Também no facebook Tem o twitter A fanpage é danielkaon E o twitter Arroba dankaon A gente sempre mantém Todo mundo informado Tá tudo lá Qualquer forma Contato pra show Tudo lá Pode até passar o contato aqui Pode passar o contato DDD27 Número 9763 8736 Falar com Paulo Kleber Agradeço Sua presença aqui Obrigada por ter vindo E te desejo Muito sucesso Você com seu Sua carisma E seu talento Humildade Espero que realmente vá longe Poxa, obrigado Obrigada a oportunidade Da galera do Som da Terra De estar aqui hoje Espero voltar mais vezes E depois Quando eu fizer muito sucesso Eu volto aqui Aí vai ser tudo Do mesmo jeito Se Deus quiser Ai, eu aguardo você aqui Então E você que está em casa Espero que também tenha gostado do programa A gente se despede ouvindo mais um pouquinho de Daniel Kaon E eu te espero no nosso próximo encontro Tchau, tchau Conterrâneo nosso Gabriel Gava assim Vai De lã de roubo é fácil É mole É lindo Quero rejogar É no fundo da violão Simbora moçada Simbora moçada Tchau, tchau, tchau Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece que lá no fundo tem, tem uma colchonete De lã de roubo é fácil, fã é Se a coisa fica quente que lá no fundo tem, tem uma colchonete De Land Rover é fácil, não é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da filha De Land Rover é fácil, não é mole, é lindo, quero ver tirar essa roda andando de filha Vamos, vamos